No mês de aniversário dos casas, nós finalmente vamos fazer um campeonato de Brawlhalla. Campeonato de verdade agora. Receba singles! Receba! Receba, caralho! Campeonato que vai acontecer dia 4 de agosto, esse domingo, a partir das 13 horas. Valendo no total 500 reais. Em parceria com a Halstor, que nos ajudou com a prize pool. E o The Highgest, que nos ajudou a organizar o torneio. Vai ser um campeonato épico e se eu fosse você eu não perderia. Nós vamos transmitir ao vivo aqui no canal dos casas e na Twitch também. O link pra se inscrever vai estar aí na descrição. Conto com você lá. Tirei o deixo da sala. E aí, molecada filha da puta. Beleza? Aqui quem fala do total. Galera, é o seguinte. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos jogar 2x2 ranked. Só isso. Junto com o Manu Ramos. Nossa senhora! Agora eu não me vi nenhuma intro dos youtubers antigos pra falar aqui, mas... Era muito bom essa época, velho. O máximo que eu consigo lembrar, tipo, rápido, é o... Ah! Bonecas e bonecas, beleza? Ah! Ah! Bonecas e bonecas! Também tinha o salve, seres humanos! Qual que era a lore da resenha mesmo? Do boneco dele? Ele era primo do Herobrine? Alguma coisa assim, não era? Porque o Herobrine é o irmão morto do... 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 Se ele começar a partida tirando o mistoque deles, matando, eu vou ficar muito... Eu vou arrumar pra caralho. Não, ele não é tão inteligente assim. Ou será que é? Vamos ver. Não é. Ele tá jogando de Globox. Você acha que ele vai ser inteligente nesse nível? Muito pelo contrário. Quem joga de Globox tem... Tem muita... 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 Muita QI, mano. Deve ser da piada de 1º de abril. 1º de abril tá demorando pra chegar esse ano, né? Pois é. Eu não conheço esses caras. O Fortnite Kid, Kurt Cobain. O Kurt Cobain é meio estranho. É o Kurt. Não. Não, não? Não. Ai, quase. Ele subiu. Sai. Ai, eu morri. Eu criticou bem zen aí, aqui. Fala mal. Virou um verbo agora. Amassei aqui. Você costuma fazer bastante o... Da Light Surge e Daunted? Agora que ele ficou popularizado? Só pra Kill Option. Pra combo não tá valendo a pena, eu acho. Duvido de você matar o Globox aí. Duvida? Meu pão, duvida. Essa foi pensada. Essa foi. Essa foi. Ah, é pra lá, porra. Toma, varrido de novo aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí que o bagulho vai ficar sério aqui, ó. Mano, tô só, tô só, tô só. Calma aí. Tô com 12? Tô com 12. Ah, tá. Só vai? Só vai? Só vai? Só sei doar já. Ah! Duvidei e você fez, mano. Isso é muito foda. Nossa, hoje eu fiz uma limpa na minha lista de amizades do Discord. Eu vi que tinha muita gente random e troza. Como eu falei na minha vida. Eu falei, porque eu tive que travar minhas DM, né? Pode crer. Eu também fiz isso, tipo, faz um tempinho já. Mas eu fiquei, tipo... Deltal, eu sou muito surfa. O que é que vai ser a tutorial de é? Ô, Deltal, não tem ninguém pra jogar. Véu comigo aí, que não sei o quê. Mas pensa que você que é o... Você tem canal no YouTube, pá, quase 40k. Ah, eu não tenho nada. Continuava me spamando. Mano, eu ia fazer coaching. Aula de J.S. Mas você é Rammus, mano. Você foi popularizado pelos Kaze Brawl. Tudo bem, mas eu não sou Kaze Brawl. Quem disse que não teve nada? Não era pra espalhar. Não era pra espalhar. Vai estar no iceberg dele lá. É. Saber que esse list aí é o... Aquele YouTuber novo lá? O Fate? Não sei quem. Será que ele apanha pra J.S.? Deixa eu ver. Ele joga de J.S. Não é. Mas melhor que eu? Ah, mas aí todo mundo... Vai, 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 vai. Vai. Caralho, na puta. Acho que eu tenho umas 29 solicitações de mensagem no meu... No meu DL. Na moral, minha volta. Eu voltava, mas obrigado. Acho que eles iam punir, se... Pra se gastar a Red Curve ali. Caralho, eu tô vivo. Corta. Mais um pouquinho ali, você voltava. Sim. O Ring é mais tanky da face da Terra. É o feeling do Imug. Da corrida pelas suas veias. Posso crer, ele não sabe fazer isso aqui, ó. Isso, pra que ele saiba. Ele tá sabido, mano. É sabido mesmo? Só é feio de falar, mas tá certo. Mais. Me achei. Esse vídeo é um oferecimento da... House Store. House Store, pra quem tá caindo de paraquedas aqui, é simplesmente a melhor loja de códigos de Brawlhalla de todos os jeitos possíveis. Aqueles jeitos que você perdeu nas leves de Brawlhalla, desde skins de armas, avatares, emotes, até esquema, molduras, headkick, esquema de cor, tem tudo na House Store. E até aquele título laranja pra deixar sua presença imponente. Tudo isso num precinho que cabe no bolso. E sem falar, que também pode melhorar se você usar nosso cupom, que além de dar desconto, vai ajudar a gente demais. Muito obrigado à House Store por patrocinar esse vídeo, e vamos nessa. Diz aqui que eu achei fácil. Se você conseguir, põe a foto da Thaís Carla vestida de uma jimbo, né? Pra que todo mundo veja, né? Postou no Insta, postou no Twitter. Tá muito engraçada essa porra. Não é legal quando a personalidade é conhecida por uma característica e ela entra na brincadeira? Um exemplo disso é a Thaís Carla, mas um não exemplo disso é o David Jones. O David Jones é o titã, mano. É o mago. Não, não dá pra zoar com ele. Você viu aquele clipe? Eu acho que era a BCX, eu acho. O que a mulher dele lá tava falando? Era, foi num, acho que foi um retrasado que teve um anúncio do Elden Ring. Pegou uma atualização do Elden Ring, daí o David Jones falou que ele nunca tinha sentido tanto tesão. Tesão que eu tô no Elden Ring é a parada que eu não sentia faz tempo. Tô com tesão no Elden Ring, já faz tempo que eu não senti. Você falou BCX, mano. BCX. Não, BCX não, perdão. Gamescom. É, isso. Não, eu quis dizer BGS mesmo. Ah, tá. BCX. David Jones da BCX, mola. Eu tava estranhando. Bem-vindo, David Jones da BCX. David Jones vai assistir a... Não, o cara tomou dois recuos. Deu de AI, tá? Vai ficar louco aqui. Toma. Toma. Toma, boa. Ah. Ah. Meu A foi, mas o cara fez literalmente um GP stage grudado no chão. Ah, esse é o player de Spear que faz quando tá a apavorar. Faz um GPzão só porque é rápido e pega desprevenido. Pega pros dois lados. Tipo assim, tá ligado? Tô falando. A gente é ruim. A gente é muito ruim. Nenhum derp pegou. Por que que ele fez esse GP, velho? Toma bem. Toma bem. Vai tomar mais um aqui. Mais um aqui. Corria. Sai. Ah, daí, Dodge. Toda a gente saiu, né? Larga essa caia aqui, velho. Ah, até onde eu vi aqui, a caia tá suado. Mano. Sai. Tá como um estoque, velho. Véier. Sim. Tá como um estoque, véier. Mano, esse cara tá pronto aí. Fala, é que esse cara tá pronto pra morrer. Oxi. Oxi. O Kurt comendo. É 2K, velho. Aqui o primeiro a gente precisa que... Vai, vai, é a última. Vai, é a última, vai, é a última. A última? Você vai sair? Tenho aula. Começa hoje minha aula, velho. Tem que ir no barbeiro. E ir pra academia. E ir pra aula. E ir pro barbeiro de novo. Ah, por que que você vai no barbeiro? Não sei, velho. Cala a boca. Eu não fiz nada dessas férias, velho. Nada, nada, nada. Essa série? As férias. Acabou, né? Jogou. Nivelamento solo. É um nivelamento duo. Se achando com o título de Valhalla 33 ali. Mano, a partir do momento que Valhalla virou pouca bosta, véi, que eu perdi esse tempo. Momento que, sei lá, pegou, tá ligado? Ah, mas daí eu não vou nem falar nada. Ah. Ih, boa. Isso aqui tomou. Oxi. Oxi. O cara morreu de introsa. É, então. Morri. Oxi. Vai, dá dói de parada aí. O teu GS, vai. Vai, vai, vai. Eu quero de novo, de novo, de novo, de novo. Eu preciso fazer de novo. De novo. Isso não é homem? Não é homem pra isso? Vai, Queen Knight. Ô, Queen Knight. Isso é homem pra isso, Queen Knight. Toma. Nice. Vai com três stack aqui, ó. Pocamante. Sai daqui, rapaz. Relaxa, relaxa. Também quero ganhar dos cara. É pato, tem meu name match. É clã de CB. CP? Oh. Tá de parada. Eu vou achar esses caras, tipo, dois, quatro centos, tá ligado? Que engraçado seria. Aí vai lá, é o Power, você queria? Agora só falta aqui, é o Power. Não é possível que ele dê o dodge perfeito. Porque se você não fizesse nada, eu tomava o GP pra você. Muito obrigado pela intenção. Mano. Não, não, velho. Não é possível. Então, termina de morrer aí, vai. Não, mano. Vai, Toma. Toma, tui, cara. Não, blota com o Uber, com a puta colando, paguei no PayPal. Da por já da no vídeo, like no Insta, com a bunda polando, liguei, cero sal. Ué. Não liga pra nada. Saca, essa merrada. Ela pede bala. Chupa aqui, nem bala. Brota com o Uber, com a puta colando, paguei no PayPal. Da por já da no vídeo, like no Insta, com a bunda polando, liguei, cero sal. Ué. Tchau.